Eu estava em busca de um curso de cinema, como eu sou formado em jornalismo, eu pensei naquele momento que, pô, seria muito exaustivo eu fazer uma segunda graduação, até porque eu já trabalhava, eu sentia falta de voltar a estudar. E aí eu acabei descobrindo o curso na internet, fazendo uma pesquisa rápida, e desde o momento, desde o primeiro dia de aula, eu percebi que aquilo ia ser importante para mim. E eu sou muito grato ao curso, sou muito grato ao Eduardo Escorel e a toda a equipe de professores, porque eu basicamente me reinseri no mercado de trabalho a partir da minha especialização em cinema documentário. Eu entrei no curso como repórter e apresentador de TV e saí do curso como documentarista e professor universitário. A gente tinha como tarefa produzir um documentário, né, como trabalho de curso. Eu comecei a pensar em histórias que eu ouvi, em experiências que eu tive, né, eu morei muito tempo fora da capital, em São Paulo, então eu morei no interior de São Paulo. Aí eu lembrei do pessoal da Associação Nacional dos Criadores de Saci, em Botucatu. E aí eu falei, pô, cara, acho que tá na hora de contar a história deles, né. E aí o documentário surgiu dessa minha ideia, né. O filme, ele conta a história dos criadores de Saci, mais precisamente o pessoal da Associação Nacional dos Criadores de Saci. Então eu saí da FGV com essa ideia na cabeça, de que, de fato, havia ali no campo do documentário uma possibilidade muito grande de eu contar histórias importantes e histórias que eu julgava serem interessantes.